Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus! E aí, gente, o que é que vocês estão fazendo? Estão voltando aqui para rever as aulas? Eba, muito bom! Um beijo para todo mundo que manda um beijo para mim lá no bate-papo, a Pro olha, mas a Pro não olha no mesmo dia, tá bom? Mas assim que puder, a Pro responde a todo mundo, viu? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 75, dia 4 de junho, uma sexta-feira. Uhul! Dia de descanso! A área Ciências Humanas e o tema de hoje é moradias. Você sabe o que são moradias? Vamos ficar sabendo tudinho sobre elas nessa aula. E o calendário do mês de junho do ano de 2021 está aqui. Olha só! Na última aula, ficaram com a dúvida, Pro, por que o dia 3 está pintadinho de vermelho? A Pro falou que era o feriado, isso mesmo! E no feriado a gente não tem aula. Então, no dia 2, tivemos um descanso e agora dia 4. Vamos lá? Mas, primeiro, o poema A Casa e o Seu Dono. O autor dessa história é Elias José. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. Hum, e descobri de repente, que não falei em casa de gente. Suas casas? Isso mesmo! As moradias ou as casas, elas são de acordo com os seus donos. No poema, caco morava na casa de caco, a abelha morava na casa de telha, o jumento na casa de cimento, e assim por diante. Nós seres humanos também, e as casas, as moradias evoluíram desde lá, bem antes de nós nascermos, na época das cavernas. Há muito tempo atrás, surgiu a necessidade de se ter um abrigo. Preste atenção aí no vídeo. Um novo começo, a esperança de que tudo seja melhor hoje do que foi ontem. Mas para mim não. O meu nome é Eve, e esta é a minha família, os Croods. Se ainda não adivinharam pelas peles de animais e testas salientes, somos homens das cavernas. Bom, passamos praticamente os dias na caverna. Na escuridão. Noite após noite. Dia após dia. Pois, lar doce lar. Quando saímos, lutávamos para encontrar comida num nível estéril e hostil. E eu lutava para sobreviver à minha família. Nós somos os últimos das redondezas. Já tivemos vizinhos. Os Gorks, esmagados por um mamute. Os Horks, engolidos por uma serpente gigante. Os Earths, picadas de um espírito. Os Trogs. Grito comum. E os Croods, somos nós. Os Croods sobreviveram. Graças ao meu pai. Ele era forte. E seguiu as regras. As que estão escritas na parede da caverna. Tudo o que é não vem mal. A curiosidade é má. Sair à neta é mau. No fundo, tudo o que é debatido é mau. Bem-vindos ao meu mundo. Mas esta é a história de como tudo isto mudou num segundo. Deixa atenção agora. Porque o que nós não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a chegar ao fim. E não havia nenhuma regra nas nossas paredes que nos tivesse preparado para isso. Mas é, turma. Apesar do vídeo estar em português de Portugal. O vídeo fala sobre a necessidade de procurar um abrigo mais seguro. Os homens da caverna, eles procuravam cavernas já feitas, encontradas na natureza. E às vezes tinha o dono daquela casa. Tinha um mamute, um tiranossauro, qualquer animal gigantesco naquela época poderia ser o dono. E aí, quando houve a grande rachadura na superfície da terra e as terras se separaram. O homem precisou sair daquele lugar onde ele estava e em busca de outros abrigos. Que dessem mais segurança e fossem um ótimo abrigo de proteção para a sua família e para si. Mas, quais são os tipos de moradia que você já viu? Que você conhece? Hoje em dia, nós vemos esses tipos de casa. Mas, em outros lugares no planeta, existem casas assim. Feitas aproveitando as pedras na natureza. Ou assim, em lugares muito frios, as pessoas constroem as casas com esse material. Essa imagem é aqui no Brasil, na região lá do Amazonas. Daquela população que nós já estudamos. As populações ribeirinhas. Aqui, é lá do outro lado do planeta. Lá próximo do Himalaia. Onde vivem os nômades. Eles moram nessas cabanas feitas de couro de animais. Essa aqui é no nosso Nordeste. Essa aqui, com certeza, é 100% pindarama. Herança de aqueles indígenas que habitavam aqui muito tempo antes do descobrimento. Vamos conhecer as moradias? A prova é falando e você presta atenção aí. Na palavra e na imagem. Casa de alvenaria. E você comenta no bate-papo qual delas é a sua. A casa de alvenaria é feita de bloco, cimento, tijolo e que é boa. Casa de madeira. Na nossa região sul, muitas casas são feitas de madeira. Isso mesmo. Castelo. Aqui no Brasil pode ter algum castelo bem escondidinho. Mas ele é muito comum lá na Europa, onde existem príncipes e reis. O iglu. Aqui na Bahia, não ia ficar 10 minutos em pé. Ia derreter. Porque o iglu é feito de gelo. A oca. A oca é a habitação do índio. E o modelo e o material varia de tribo para tribo. As palafitas são das comunidades ribeirinhas. São feitas de madeira com as estacas empincadas lá no fundo do rio. E os prédios são as moradias multifamiliares. Feitas todas de apartamentos e que muitas famílias habitam no mesmo lugar. E aí? Qual dessas é a mais parecida com a sua? Diz aí no bate-papo pra pró. Mas a moradia não é só ter um teto sobre a sua cabeça. Não é só ter um lugar onde passar a chuva e passar o sol. Aonde estar com as pessoas que você ama. A moradia é um direito. E nós temos o direito a ter um lar. É um direito que quando a gente nasce, já está na lei. A maior lei do Brasil, que é a Constituição Federal. Tem lá no artigo 6º, dizendo que eu e que você e que todo brasileiro tem direito a uma moradia. E essa lei foi tirada ainda de uma outra lei. A lei dos direitos humanos. A lei universal para todos os homens e mulheres nascidos. Para todo aquele que nasce, o direito à moradia. Aqui diz a lei. São direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Todas as vezes que nasce uma pessoa. A lei. Duas leis. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em a nossa Constituição, que é a lei máxima, nenhuma lei em lugar nenhum é maior do que essa. Estou falando dentro do Brasil. De dizer que nós temos o direito à moradia. Mas, infelizmente, se nós não lutarmos pelo nosso direito, a gente não conquista a nossa moradia. Porque no Brasil, poucas pessoas têm o direito e o privilégio de dizer esta casa é minha. Muitos brasileiros não têm a sua casa própria. Vamos lá. A Prat trouxe esses desenhos que são casas. Ok? São moradias. Nós temos pau a pique. A pau a pique é muito parecida com a casa de taipa. Ela é feita toda de talicinhas de bambu ou de qualquer outra madeira cortada bem fininha e pega barro, molha e vai batendo. Essa casa foi inventada na época em que os portugueses escravizaram os africanos. O senhor de engenho, o europeu, morava na casa grande, na casa toda certinha, mas o colono, mas o escravizado, ele habitava, ele morava em casas feitas de madeira e de barro e cobertas de palha. A oca, como vocês já viram, que é uma construção indígena, e os índios pegam o material de onde, gente? Da floresta. Então, de que material é feita a oca? De barro, de folhas de palmeiras e de madeiras finas. Quando a gente vê foto de uma tribo que tem uma oca bem grandona, ali é preciso de umas madeiras maiores, de uns plompos de árvores bem grandes. Porque existem tribos que moram em ocas individuais e todas agrupadinhas. E existem tribos que usam a maloca, que é uma oca gigante, onde toda tribo mora junta. Interessante, né? As palafitas, que são das regiões ribeirinhas, onde as pessoas moram à beira de rio, à beira de lagoas, ou que moram nas cidades grandes, em terras invadidas, mas que são alagadas. Então, para não ficar em contato com a água, as pessoas constroem as palafitas. O iglu, o iglu, como a própria amor, ele é construído todo de gelo. Aqui no Brasil não tem condição nenhuma da gente ter um iglu. Preste atenção. Você tá aí com geladinho na mão. Hoje o dia tá quente. Deixa o geladinho ali perto da janela ou em cima da pia pra você ver. Derrete todo. O iglu é a habitação, a moradia dos esquimós. E ela é vista no Alasca, depois, lá em cima do mapa da América, depois dos Estados Unidos. Onde tem bastante gelo. Os barracos. Como a Pró falou ainda agora sobre direito, que apesar de que todo ser humano nascido tem duas leis que garantem a gente ter moradia, se eu e você, se a gente não lutar pelo direito à moradia, para conquistar a moradia, a gente não vai ter. E é muito triste isso, saber que no nosso país, um país tão rico, tão grande, onde tantas pessoas têm tanto e outros têm tão pouco, muitos brasileiros, muitas famílias brasileiras, não têm direito a ter um pontinho pra chamar de seu. E o que que acontece? Essas famílias, essas pessoas, elas invadem as terras, às vezes são encostas de morro, o que é perigoso, e iniciam as favelas. As invasões geram as favelas. E tem uma... O material utilizado é de sobras de outras construções, de material de reciclagem, então, feito de papelão, de plástico. Não são casas seguras. De vez em quando você vê no jornal que a comunidade, não sei de onde, pegou fogo, ou que deslizou a encosta do morro. Então, são coisas que a gente vê acontecendo no nosso país e que nos entristece muito. E que quem tem a sua casa própria tem que se sentir muito feliz, amar a sua casa e cuidar bem dela. E nós também temos os prédios e as casas, casas de alvenaria, que são feitas de tijolo, de bloco, de telha, que usa cimento, que reboca, que usa laje, usa aqueles vergalhões. Quem tem pai, ou tio, ou avô, que é pedreiro, mãe que trabalha na construção civil, tia, sabe os materiais necessários para construir uma casa. Ou quando ajuda, né? Tá vendo o material, anda na rua, na sua rua tem o material de construção, e você vê todos aqueles materiais que você sabe, são para erguer casas. Então, como a Pró estava falando a respeito dos barracos, a Pró trouxe essas imagens para vocês. Olha só, nenhuma dessas imagens são de outro país, não. Essas imagens são do nosso país, e a Pró sempre gosta de trazer feira de Santana. Mas eu não consegui achar as imagens da nossa cidade. Eu acho que eu ia chorar muito de saber que na nossa cidade vêm pessoas que vivem assim, com tão pouco, sabe? E a Pró trouxe, para você dar valor à casa que você mora, à sua moradia, olha só, as pessoas, elas constroem os seus abrigos, a sua moradia, com o que sobra de outras construções. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, é um órgão que é mundial. De todos os países, tem pessoas participando dele. Tem um relatório que alerta sobre a necessidade das melhorias na habitação. Por conta dessas fotos que a Pró mostrou. Tem os incêndios, os deslizamentos, os desmoronamentos. As pessoas são retiradas das suas casas à força. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso que a Pró vai ler aqui. Cerca de 40% do crescimento urbano, ou seja, na cidade, em todo o mundo hoje, ocorre nas favelas. A Pró vai explicar para você o que é 40% de crescimento urbano. Quanto mais nascem pessoas, mais a população cresce, não é isso? Pronto. 40% é o seguinte. De cada 100 pessoas, 40 pessoas estão morando na favela. Então, por isso que o nome é 40%. Porque a cada 100 pessoas, 40 estão habitando, morando, residindo nas favelas. Em muitas favelas, o acesso de serviços básicos, educação, cuidados de saúde, é extremamente limitado. Esse relatório da ONU lembra que, ainda que as taxas de doença e morte prematuras são significativamente altas entre os grupos mais pobres e marginalizados da sociedade, incluindo moradores de favelas e dos assentamentos informais. Tipo, o movimento do Sem Terra, o movimento do Sem Terra. Mas o que esse relatório chama a atenção é que o nosso direito à moradia, quando negado, a pessoa é obrigada a morar nessas circunstâncias. E isso deixa a pessoa com muitas necessidades. Necessidade da educação, da saúde, porque é muito pouco. Então, é muito pouco ofertado, é muito distante. E as doenças geram a morte das pessoas que habitam lá. Muitas pessoas morrem por contaminação da água, contaminação do solo, os deslizamentos, os desmoronamentos. Preste atenção, turminha. Toda vez que a gente falar sobre direito, você tem que entender que o direito está na lei, mas a gente tem que fazer de tudo para conquistar esse direito de verdade, tá bom? Falando sobre moradias, a Pró falou no início da aula sobre os cruz, os homens da caverna. Hoje em dia, nós temos heranças dos homens das cavernas. Nas cavernas, nós vemos as pinturas rupestres, ficam lá as imagens e tal, que a gente tem mais ou menos como saber como era a vida deles, como era o dia a dia. Mas não é só dos homens da caverna, não. Então, nas moradias, que nós, que não somos da caverna, habitamos, nós podemos ver o passado, o presente e o futuro nas construções. As moradias do passado resistem ao tempo. Quem já teve oportunidade em Salvador aí? Eu! Pois é, eu sou apaixonada pelo Pelourinho. Eu acho, assim, uma contribuição cultural mágica, muito alegre, aquelas casas, tipo essa aqui. Os sobrados coloniais, que foram construídos desde a época que o Brasil foi colonizado por Portugal, quando começou as comunidades, a sociedade, quando o povo brasileiro foi surgindo. Essas construções estão aí até hoje. Elas são conservadas como patrimônio cultural. A casa de Taipa ou de Pauapique também persiste, principalmente nas regiões mais carentes e mais pobres. Essa construção ainda é muito comum e muito utilizada. Aqui na nossa cidade, nós podemos ver construções antigas, como o Centro Universitário de Cultura e Arte, o nosso Pucca, que é um casarão lindo e antigo e conservado. Nós temos o casarão Frois da Mota, aquele lá do centro da cidade, próximo à Praça do Nordestino. Tem uma pracinha com um coreto e esse casarão, ele tem uns quadros pintados na parede. Esse casarão também é do passado. Ele faz parte da história da nossa cidade. E nós temos construções super modernas. Os condomínios, os vilagens, os conjuntos novos, os parques habitacionais construídos, são todos assim, misturando na mesma cidade o passado e o presente, dando um toque para o nosso futuro. Porque tudo que nós fazemos hoje, um dia vai ser passado para alguém. O que você usa de mais moderno, o que tiver de material mais tecnológico hoje, os seus filhos lá no futuro, vão achar que é coisa de velho, coisa do passado, ó. Aqui, a Pró tem umas imagens. A Pró tem uma casa de tijolinho, ocas, uma casa de pedra com madeira, um prédio, uma palafita, uma cabana de índios dos Estados Unidos, porque os nossos índios, aqui, nossos indígenas, moram em Ocas. Essa cabaninha é dos Xeroquis, lá dos Estados Unidos. Temos uma cabana de praia, de madeira com a palha em cima, temos um sobrado, e temos um iglu. A Pró quer saber qual dessas casas aí não faz parte, que não poderia ser construída no Brasil. Todas essas casas aí podem ser, e existem algumas no Brasil. A Pró só quer que você diga, qual é a única que não pode ser construída no Brasil. Achou? Qual é? Põe o nome aí no bate-papo. Isso! Muito bem! O iglu! Pronto. Aqui, no segundo ano, muitas crianças são filhos de pedreiros, de ajudantes de pedreiros, ou tem avô, tem alguém que mora perto de uma área de construção, ou é muito esperta e conhece tudo sobre construção civil. De acordo com o que nós estudamos, você vai fazer a ligação da moradia com o material. Por exemplo, a primeira casa é casa de Taipa, ou de Pau a Pique. De que material ela é feita? A segunda imagem é uma casa urbana, mais moderna, que a gente vê nas cidades. Entendeu? Qual é o material de construção utilizado neles? E a última imagem é a do barraco, daquela que a Pró explicou, das pessoas que não possuem casa própria, e que precisam invadir, vão construindo a casa com o que pode, com o que acha. Vamos ligar? A casa de Pau a Pique ou de Taipa, do que que ela é feita? Isso, de barro e madeira fina. A casa de alvenaria, o que que a casa de alvenaria é feita? Isso, blocos, tijolos, telhas, e os barracos? Isso, sobras de materiais de construção, de papelão e etc. A Pró trouxe essas seis imagens para você, e embaixo tem uma tabelinha com um espaço para nós colocarmos o número de cada imagem. Nós vamos numerar de acordo com a imagem e o nome da tabela. Nós temos Oca, Alvenaria, Pau a Pique ou Taipa, Pala Fita, Madeira e Prédios. Vamos ver qual é a Oca? A gente aqui, que a Pró falou, nessa Oca aqui, não mora uma família de indígena, mora a tribo, é, a tribo toda. Isso, a Oca, número 4, de Pau a Pique ou Taipa, Número 2, a casa toda de madeira, a Pala Fita também é feita de madeira. A diferença é que a casa de madeira, ela é construída no chão, num lugar sólido, e as Pala Fita são construídas em cima dos rios, dos lagos, das lagoas, ok? Vamos lá. Cadê a Alvenaria, que é a primeira? a Pala Fita, número 5, e a número 3, são os prédios. Você entendeu a diferença de casa de madeira para Pala Fita? As duas são construídas de madeira, só que a Pala Fita, ela vai ser construída em cima do rio. Olha só, você pode reparar que embaixo é água, tem as estacas, as esforas, e embaixo tudo é água. E agora nós vamos marcar um X nas moradias do passado e circular do tempo atual. Para vocês, qual é a cena que tem moradias do passado? Lembrando que, porque é antigo, não precisa estar caindo aos pedaços. Você pode perceber nas imagens que o antigo está novinho, bem conservado. E isso, um sobrado colonial, essa foto é em Minas Gerais. Mas aquela ali, vocês sabem onde é, não sabem? Essa aqui é uma casa dos dias atuais, uma casa de alvenaria, com os materiais que são novos, utilizados na época em que nós estamos. e o Peloprinho, lá no fundo, aquela igreja linda, maravilhosa, e os sobrados coloniais da lateral. Passado e presente. Eu vou ler esse verso para você. Pode ser uma cabana, pode ser uma mansão. O aconchego do nosso lar é o calor do coração. Gostou do versinho? Então, até a próxima aula. E fique de olho nos tipos de moradia que você tem no seu bairro. Tchau! 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 Tchau!